E vamos falar hoje mais um pouco de história automotiva também, porque tem carros que chegam aqui para venda que na verdade são uma enciclopédia viva para a gente poder aprender um pouco, conhecer um pouco sobre a história automotiva brasileira que é cultura, né pessoal? Aqui hoje eu tenho um TL quatro portas, tá? O TL é o modelo da Volkswagen, derivação da variante que vinha com essa traseira caída, né? Que os americanos chamam de fastback e agora a Fiat usou o nome no seu último lançamento. É um carro de três volumes, mas com a traseira, com aquele desenho, com aquele caimento. O TL tinha como característica principal uma opção mais esportiva da variante, que mantinha o porta-malas dianteiro, mas mantinha também um pequeno porta-malas traseiro, sem que você estivesse usando uma perua, né? Não era uma perua, né? Um sedã, vamos falar assim. Com o incêndio da fábrica, né? Da Volkswagen, que findou por terminar a produção do Zé do Caixão, que era o modelo de quatro portas, a Volkswagen ofereceu no mercado o TL como opção para os taxistas, os frotistas, mas que não pegou, não se sabe o porquê, talvez por ser caro ou talvez por ter aí a opção de outros modelos entrando no mercado nos próximos anos, né? Como é o caso do próprio Passá, que chegou logo na sequência, o Corsel e a própria Brasília, que não é um segmento voltado para o taxista, mas que roubou, vamos dizer assim, muitos clientes do TL. A versão quatro portas é muito rara de se encontrar, a maioria desses carros é na versão duas portas, naquela época existia um preconceito grande com carros quatro portas no Brasil, então é difícil de se encontrar uma TL, ainda mais nesse estado de conservação. O carro tem pintura em muito bom estado, ficou por mais de 20 anos com o único dono, reparem que ela tem os frisos de acabamentos todos, está com esse o filme verde clarinho, os vidros são originais, inclusive o para-brisa e reparem que tem todos os acabamentos, retrovisor correto, antena trufa, lembra que eu mostrei esses dias, ó? Então um carro completo de acabamentos, na versão mais luxuosa, reparem que tem os acessórios com os puleiros nos para-choques e, ó, pasme, ó, tudo Volkswagen, as duas lanternas dianteiras, os quatro faróis e também as lanternas traseiras, ó, isso é ouro, tá, pessoal? O carro se encontra em Belo Horizonte com documentação em dia, está com a placa preta de coleção, foi rebaixada recentemente, recebeu essas rodas do modelo da Porsche para compor o visual. Mas que no meu entendimento, na minha opinião, o carro desse vale a pena voltar à originalidade porque isso aqui é história. Mas essa é a minha opinião, tá, pessoal? Você gostou dele rebaixado assim? Vai na fé que o que importa é a felicidade do dono. O interior do carro é original de fábrica, olha aqui, ó, com os bancos gomões, um negócio difícil de se encontrar, tá? Painel jacarandá, volante original, um rádio balpão que está desligado, tem aqui esse opcional aqui debaixo do rádio para seletora de faixas e ele recebeu aqui um rádio moderno para você escutar o seu som enquanto dirige. Tabeliê original sem detalhes, forrações do teto também originais, então um carro diferente, aqui, ó, porta de documento, diferente do que a gente se vê, inclusive ali no step, ó, tem até o sobressalente original, faz, isso é um campeão supremo na medida correta, 165-380-15, que é muito difícil de se encontrar. A mecânica do carro é aqui atrás, é um motor flat, né, aquele motor deitado, e está em bom estado, funcionando bem, o 1.600 de carburação dupla. A bateria completa de fotos é no gustavobrasil.com.br ou me chame pelo WhatsApp, 319-8836-9733. Lembrando que o 971 ele tem a frente moderna, né, que eles chamam de frente baixa, e a traseira com as lanternas também finas, né, na geração seguinte ele passa a receber aquela lanterna maior na traseira. É isso aí, meus amigos, qualquer dúvida não deixe de me chamar, carta com pneus bons, as rodas eu já falei sobre, né, dos modelos das Porsches do início dos anos 80, e qualquer dúvida não chame. Um abraço e até o próximo anúncio, gustavobrasil.com.br